Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje eu venho com um vídeo em homenagem ao canal da minha amiga querida, maravilhosa, Catiúcia Brito. Cati, venho aqui trazer esse vídeo pra você, pra te homenagear, pra dizer o quanto você é importante nas nossas vidas, quanto o seu canal é tão importante e tão significativo para nós, tá? Me senti muito feliz ao você ter me convidado para participar e tô aqui, né? Vim trazer pra vocês uma make de carnaval, tá? Tô aqui já com a blusinha, bem alegre, bem animada, que eu já comprei pra sair um pouquinho esses dias aí que há de se comemorar o carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? E hoje é sexta-feira, já iniciando o carnaval, então eu já estou aqui com o Bob aqui, pra dar um volume aqui na franja e vou fazer a make pra vocês verem, tá bom? E depois eu mostro tudo prontinho e falo melhor com você. Cati, beijo! Olá, Cati! Olá, meninas e meninos! Vamos lá? Me perdoem um pouquinho a iluminação, já são 15 para as 4 da tarde da sexta-feira de carnaval, né? Já pode se considerar carnaval, então vou preparar aqui a make, tá bom? Com vocês, tá um pouco escuro, mas assim, dia penteadeira, assim, dia lâmpada, né? Não tem jeito, gente, me perdoem, tá? Então, olha, já coloquei aqui o Bob, né? Pra poder dar um pouquinho de volume na franja e vou fazer aqui a make e é uma coisa, assim, básica, nada demais, né? Não vou nem ficar explicando, vou colocar musiquinha pra não ficar muito longo, tá bom? Então acompanha aí! Cati, é pra você! Obrigado. Não vou fazer nada muito forte. Tá muito quente, quase 40 graus. Então, nada, é um pozinho acertar aqui as sobrancelhas, colocar a sombra, né? A sombra, sim, vai realçar aqui o visual. Olha, eu tô pensando em colocar de fundo essa daqui, essa roxinha aqui. Vou colocar essa, vou aplicar, vou aplicar com os dedinhos mesmo, hein? Então, vamos lá. É um lilás, um lilászinho, assim, muito delicado. Muito, muito delicadinho. Depois eu acerto melhor no pincel. Vou mostrar pra vocês aqui. Ai, meu Deus. Eu não encontro ângulo. Todo lugar que eu coloco a câmera fica escuro. Depois eu mostro pra vocês ali na claridade, tá bom? Vou acertar aqui de novo. Aqui, ó, um lilászinho. Aí depois eu vou pegar essa daqui em gel. Essa é da Yes Love. Essa, sim. Essa eu ganhei da Sandra Correia. Sandra, querida, aqui. Vou usar. Ela é em gel, ela é linda, ela é maravilhosa. Vou colocá-la aqui nos cantinhos. Puxando assim. E assim. Nos cantinhos. Pra depois vir com ela puxando com o pincel. Ela é linda, divina, essa sombra. A gel fica bem brilhosa, bem bonita. Embaque os dedinhos. Deixa eu pegar aqui o pincel. Vou ficar aqui puxando ela. Por aqui. Puxando até mais ou menos a metade da pálpebra móvel. Lembrando que eu estou carregando mais nas flores porque é carnaval, né? Então, tem que ficar alegre mesmo, divertida, bem animada. Amei. Deixa eu ver que eu vou puxar mais um pouquinho dela, mais para o meio. Não vou parar com ela aqui, não. Deixa eu puxar mais um pouquinho. De repente, eu vou ter cobrido mais. Achei muito bonito. Esse azul. Talvez eu entre mais um pouquinho com ele. E assim. Acho que vocês não estão conseguindo ver. Devido a que a luz não está bem bonita. Mais um pouquinho. Um pouquinho. Gente, eu prometo que uma das minhas próximas aquisições será sem dúvida uma highlighter, né? Acho que é highlighter o nome. Para iluminar bem aqui, acredito que ela me trará muitos benefícios para o canal. Então, deixa eu só limpar aqui o cantinho. E assim. Olha, eu estou gostando, gente. Aqui é ao vivo. Com a iluminação aqui, eu estou achando bem legal. Olha, e depois eu vou pegar essa daqui da linha Make Me. Até coloquei uma fotinha lá no Instagram. Olha, que bonitinha. Essa cor aqui clarinha, ela é ótima para iluminar aqui, ó. Abaixo das sobrancelhas. Ó. Passei abaixo da sobrancelha. Agora abaixo da outra. Deixa eu olhar aqui. Aí define o contorno da sobrancelha, gente. É muito importante você dar uma iluminada aqui embaixo. E hoje, como eu estou falando, é carnaval. Dá para, sabe? Brincar, se divertir, sem correr riscos, sair do básico, né? Olha, eu carreguei mais um pouquinho. Quero que ela fique realmente mais chamativa do que o costume. Pego aqui também da linha da Make Me, da Make Me, da Make Me, Mineral, Blush. Olha aí, ele está ficando, ó. Essa maneira que eu parei aqui, deu uma iluminada na câmera. Ó, como ele está ficando. Aí pego aqui o meu pincelzinho, está aqui atrás. Essa daqui foi a indicação da Bete. Bete, querida! Bete, aniversariou ontem. Meus parabéns, minha amiga querida. Linda. Olha aqui. Está vendo? Olha, Cátia, espero que você esteja gostando. Sua amiga aqui está fazendo do fundo do coração. Estão fazendo, tentando dar o melhor de mim, tá? Estou fazendo essa make aqui para vocês. Especial para você, minha amiga. Agora vou passar um lápis aqui embaixo dos olhos. Passa aqui na linha da água, lápis preto. Acho que ficou legal. Agora eu vou passar o rímel. Cadê o rímel? Rímel. Está aqui? Está aqui, achei. Vamos lá. Rímel para dar aquela amplitude no olhar. Eu acho lindo os cílios puxíços. Mas hoje mesmo eu tentei colocá-los para treinar. Para vir fazer aqui essa make para vocês. Mas eu não consegui de jeito nenhum, gente. Então. Eu vou usando aqui a máscara mesmo. Já dá uma acentuada. Até que eu tenho os cílios assim. A quantidade legal. Então não fica ruim não, tá bom? Agora o iluminador, que é o queridinho. Ele é o queridinho até para os dias normais, né? Eu quero uma coisa mais discreta também. É o Soft and Gentleman. Soft and Gentleman. Ah, da make. Mas eu acho até que hoje eu vou passar um outro. Que ele acentua mais o brilho. Lembrei dele agora. Que é o... É da Make Me. É o Shiva. Iluminador. Facial. Da Make Me. Ele é maravilhoso. E ele é assim. É assim. O... O da MAC. Ele é mais... Talvez fininho, né? Esse aqui é purpurina. Talvez um pouquinho assim mais... Mais grossinha. Talvez seja só essa diferença. Olha. Ele ilumina muito bem também. Vou até usá-lo. Um pouquinho aqui. Até eu exagerei aqui um pouco. Só na pontinha do nariz. E... Assim. Agora... Vou pegar aqui um enfeitezinho. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês as bolinhas aqui que eu comprei. Comprei assim como pérolazinha. Comprei... Vermelhinha também pra usar outro dia. Comprei mais estrelinhas. Adoro estrelinhas. Mas eu não encontrei. Não sei onde eu guardei. Mas vou usar essa daqui hoje. Então vamos lá. A gente vai ficar bonitinha assim. Fazendo assim um desenhozinho. Ah... Caiu uma no chão. Colocando assim uma do ladinho da outra. Pedrinho da outra. Àsique. Tá bom. Tá bom. Agora vou usar a cafeza. Fica E assim, vamos deixar assim, para cá também, cinco para um lado, cinco para o outro, assim, eu fui tirar uma a uma, eu acho, eu acho melhor tirar tudo junto, sabe, assim, ó, tira assim, a tirinha é melhor do que uma a uma, assim, acho que ficou legal, agora o batom, vamos ver quanto eu vou usar, vamos ver aqui, ó, não sei se é um brilho, vamos ver aqui o brilho. Cate, eu estou usando esse daqui, da Kiko, esse aqui foi minha irmã que trouxe para mim, é da Kiko, é o número 215, ele é muito bonito, aí, gostaram? E ele é refrescante, geladinho, muito gostoso. Aí, agora, vamos soltar os cabelos, soltando em três, dois, um, ai, 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 agora vamos tirar aqui o rock, coloquei aqui, coloquei aqui, dois grampinhos, para ajudar a manter, passar um pouquinho de um spray, um spray de brilho, ali, acho que ficou legal, né, acho que tá bom, e ai, eu posso ainda colocar acessório nos cabelos. O que eu tenho aqui como acessório? Eu posso colocar essa tiara de flores, colocar assim. Acho que fica legal. Pra sair, ir na tacinha, tomar um sorvete, fica bem bonito. Eu posso colocar também essa daqui que minha filha trouxe ontem pra mim, sabia que ia gravar o vídeo. E aí, coloca aqui as orelhinhas de gatinha. Fica bem bonitinho também. Olha, o que vocês acham? Deixa eu acertar melhor os cabelos, peraí. Assim. Orelhinha. Peraí. Tô me acertando muito bem com ela. Eu acho que não preciso colocar pra trás, né? De repente, ela entra assim, ó. É, acho que assim fica melhor. Tá? Orelhinha. Assim. Mas eu acho que ainda prefiro... Ah, tem mais uma aqui também. Olha essa daqui, gente. Essa daqui entra assim, ó. É que eu tô com o ventilador ligado, o ventilador tá atrapalhando um pouco. Quando ele vira pra cá, aí joga o cabelo pro outro lado, né? Porque se ficar sem o ventilador, eu não consigo gravar. Tá muito quente. Liguei o ar, o ventilador ligado e mesmo assim, ela quente. Então, deixa o vento virar pra lá, que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Essa daqui é assim na testa. Olha. Acho que fica legal também, né? Acho que eu gostei mais dessa daqui ou da tiara. Dessa blusinha aqui amarelinha que eu estou vestindo. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui pra claridade. Olha lá. O que vocês acharam? Deixa eu abrir aqui a janela um pouquinho pra entrar a claridade mesmo. Cátia, minha querida, espero muito que você tenha gostado. Vou deixar o link do seu canal aqui embaixo. Muito obrigada pelo convite, por ter lembrado de mim. Tá bom, minha amiga? Estou muito feliz, muito honrada. Espero que você tenha gostado. Fiz do fundo do meu coração. Eu havia prometido a você levar você e as nossas amigas da reserva, mostrar. Mas devido ao calor intenso, eu não consegui subir. E aqui é uma subida. Aqui atrás da minha casa da reserva, eu não consegui. Assim que refrescar, eu prometo que levo você e nossas amigas da reserva. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Esse aqui é o enfeites que eu gostei mais. Também pode colocar aqui as flores, né? Aqui também, olha. Tá sentando melhor aqui na cabeça. Fica legal também, né? E desejo a todos um excelente carnaval. A todos aqui do Brasil, na Europa. Acho que acontece carnaval na mesma época. Desejo um carnaval de paz, de alegria. Que todo mundo brinque e se confraternice e seja só alegria. Nada de violência. Desejo um carnaval de muita paz. Eu já preparei o meu bloco. Aliás, já preparei três blocos. Um bloco de livros. Um bloco de séries na Netflix. E o bloco dos petiscos. Tá? Quem vai curtir o mesmo bloco que eu, divirta-se também. Tá? Porque realmente, aqui na minha família, tirou pra descansar. Nós vamos ficar em casa e vamos descansar. Tá bom? Quem vai viajar, boa viagem. Um bom carnaval pra todos vocês. Tá? Espero que tenham gostado. Fiz com todo amor e carinho pra você e pra todos os meus amigos. Beijo. Fiquem com Deus. Parabéns, Cate, mais uma vez. Que venham mais 10 anos. Tchau.